sobre a questão das vacinas. É importante que nós possamos nos vacinarmos e, sobretudo, não apenas na primeira dose, mas também na segunda dose, para que nós fiquemos completamente imunizados. Digo isso porque cerca de 13 mil pessoas aqui no nosso estado não compareceram para tomar a segunda dose. Em todo o Brasil, esse número chega a aproximadamente 5 milhões de pessoas. Portanto, nós temos que nos vacinar por completo para que seja possível nós retomarmos a nossa vida normal.